Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais aprovaram projetos de lei que agora serão examinados pelos deputados. Um deles beneficia famílias com renda de até dois salários mínimos no programa Minha Casa Minha Vida. Por unanimidade, a comissão também aprovou o projeto que regulamenta a profissão de salva-vidas. Além de melhorar a qualidade, a vida e o trabalho do salva-vida, ele tem que estar preparado também até para os primeiros socorros, ele tem que estar preparado fisicamente, ele tem que ter uma carga horária adequada àquela atividade para que ele possa, seja no clube, seja no mar, seja na praia, enfim, estar desenvolvendo a sua atividade. Recém-nascidos também foram alvo de benefícios aprovados pela comissão. O projeto aprovado e que agora será analisado pela Câmara dos Deputados estabelece a atualização periódica do rol de doenças que serão investigadas a partir de exames realizados após o nascimento do bebê. Prevenção é economia, prevenção é mais saúde, porque uma doença identificada no início, as chances de cura são muito maiores. As doenças raras são identificadas com o teste do pezinho, que é a chamada triagem neonatal. Hoje, no Brasil, no rol das doenças identificadas com o teste do pezinho, são seis doenças e você pode chegar a dez doenças ou onze. Então, o desejo dessa lei é que a cada período, a cada ano, o governo faça uma revisão da triagem neonatal. A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou o projeto de lei que agiliza o cumprimento de sentenças e a execução de títulos na Justiça do Trabalho. Estima-se que em cada grupo de cem reclamantes com ganho de causa nos tribunais, apenas trinta, conseguem efetivamente ver a cor do dinheiro. O projeto será analisado mais uma vez pela Comissão de Assuntos Sociais, dessa vez em turno suplementar. Vem!